Mas se você quer podaria, chama que eu vou Ela quer, 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 tipo a exporor Então vem mulher, essa ganagem vai rolar Chama suas amigas pra poder participar E talvez eu tá soldado até o dia pariado E talvez eu tá piado até o dia pariado Ela sarra no fuzil, que é nossa lua cara Ela sarra no fuzil, que é nossa lua Em novidade, por solteira, que vai desequilibrada E na hora, por exemplo, a revolveria Esse pedido vai ter que fazer, pra tudo é que eu vi Se eu tá pras pé e perici, esse é o que te gastar Toma, 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 vai, toma, 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 toma Toma, 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 toma Mas eu vou ter que conversar, eu tô vindo pra ajudar novinha Ela toda tem de conta, toda patricinha Ela quer dizer pra mim, que o nome dela é Isa Eu vou ter que improvisar, só pra terminar Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Que talvez eu tá virar até o dia apariar Fala sarra no fuzil, que roça no acar Fala sarra no fuzil, que roça no aco Em novidade com a solteira, que vai dizer que pra Que na hora dos presas tá a lembraria Esse pedido vai ter que fazer, vai ter que oferecer Abra as peri e perecer, esse é o que te gastar Toma, 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 vai, toma mal, grito, toma vai Toma, 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 toma mal, grito, toma, toma, toma Toma, 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 toma Mas eu vou ter que confessar, eu tô vindo pra ajudar novinha Ela toda tem de conta, toda patricinha Ela quer dizer pra mim que o nome dela é Isa Eu vou ter que improvisar, só pra terminar Demetista, toma, toma, toma Toma, toma Demetista, 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 toma, toma Viva São João! Viva! Vai jogar a chata por menor da rua E te pega firme de quatro maltrata Deixa aparecer na minha flock Viu que eu soubandido quer jogar na cara Vai mostrar peitinho no top de sua lata do chefe Fudeu caro curjunio ou seu fetiche Babai não pode saber que eu sou ponta e só da вокруг Não tem sentimento, mas o trave ter vivo Outra rua, e aqui do túco, a achalada forte Dos trafica, dos legórdas, dos caras, dos golpe Vai ficar apaixonada quando vem com aquilo forte Vai sentar e rebolar a onda do beck da morte Vai sentando forte, segurando o balote É a força na internet que sabe que a vida sobe Vai sentando forte, segurando o balote Vai jogando a chota pro menor da boca 20 mega, 20, 4, 1, outra Deixa aparecendo a minha gota de roupa Nunca soube que tu quer jogar na cara Vai mostrar peitinho no teto, sou lá do chipe Poder no carro, bicho já me ouço feliz Papai não pode saber que eu sou profissional do tempo São sem sentimento, mas sou tratamento é fico, 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 fico Conta na roupinha que tu toca, sou loucada forte Os traficados rembordes, os caras do golpe Vai ficar apaixonada, quando veja aqui no porte Vai sentar e rebolar na onda do beck da norte Vai sentando forte, segurando o malote Vai sentando forte, segurando o malote É na força da internet que sabe que a vida sobe Vai sentando forte, segurando o malote Vai sentando forte, segurando o malote É na força da internet que sabe que a vida sobe É na força da internet que sabe que a vida sobe Vai sentando forte, segurando o malote Música 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 Joga tudo dentro Os móis que podem tass e davas Joga tudo dentro O porte de специã Coisas de fomento Correbenta Passe e pega Gostozinho P mehrta Joga tudo dentro Droga tudo dentro Pa 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 Podê 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 Música Música Choga tudo Pedro Bons De Bota Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Tô falando pra caramba, quero ver se tu é brava, o que é o caralho, hoje tu toma a socada Tô falando pra caramba, quero ver se tu é brava, o que é o caralho, hoje tu toma a socada Tô falando pra caramba, quero ver se tu é brava, o que é o caralho, hoje tu é brava, o que é o caralho, hoje tu é brava, o que é o caralho, hoje tu é brava Música 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 Eu me acendi e faz que mata Eu tô aqui dentro, vai se tentar Também adorou, vamos ver se não aguenta Eu não quero me danar, não quero mais parar Parou pra ver, tô aqui dozei Eu não quero me danar, não quero mais parar Parou pra ver, tô aqui dozei Parou pra ver Parou pra ver, tô aqui dozei Parou pra ver, tô aqui dozei Parou pra ver, tô aqui dozei Parou pra ver Parou pra ver, tô aqui dozei Parou pra ver Parou pra ver, tô aqui dozei 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 Quem te leva pro mau caminho, sai da mira pra te ensinar Ela é safadinha, safadinha, safadinha Tem dias que você sai com as coisas que não te via Muita putaria, putaria, putaria Então vou com a favela pra você ficar fortinha Vou com a leitinha dos amigos da magia Vou com a leitinha dos amigos da magia Mas não vale o meu dos amigos da magia Você quer ter tão arrumado? Não vou me apertar a pinta Só não é compadido, eu não quero sair sem maquetão Minha carinha se tem maquetão Mas para sério é que ela vai Tu tá me parindo, só de pano da piorpa Quem ouviu também foi Mas para sério é que ela vai Tu tá me parindo, só de pano da piorpa Quem ouviu também foi Música 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 Quer foto estampada lá no balanço geral Quer dar pros amigos que tem a cara de mão É normal Nós gostamos de bailar e de imaginar Quer só na lógica, só no parafão Quer foto estampada lá no balanço geral Quer dar pros amigos que tem a cara de mão Essa morena aí tá brincando comigo Achou que seu atento em amor se girou Essa morena aí tá brincando comigo Achou que seu atento em amor se girou Então vem cá, vamos conversar Rapida do rapê, pra você eu vou falar Então vem cá, vamos conversar Rapida do rapê, pra você eu vou falar Vem que ser pano, tem Batejara e tem bolão O que já colocou o meu nome da expressão Vem que ser pano, tem Batejara e tem bolão O que já colocou o meu nome da expressão Barqueirinha, deixa eu ir Apresenta meu nome que a galera quer ouvir Barqueirinha, deixa eu ir Apresenta meu nome que a galera quer ouvir Oh, poeta é rico no chão O que já colocou o meu nome da expressão O que já colocou o meu nome da expressão Apresenta meu nome que a galera quer ouvir Baqueirinha, deixa eu ir Apresenta meu nome que a galera quer ouvir Põe daí no chão, a galera no colchão A galera aplaudiu pra ver se o valeu nosso Põe daí no chão Sem paceta do de três, pilada não perde tempo Você vai ficar na cama, vai tomando no talento Toma lá dentro, lá dentro, lá dentro, lá dentro Seja lá dentro, lá dentro, lá dentro Põe daí no chão Tem paceta do de três, pilada não perde tempo Você vai ficar na cama, vai tomando no talento Toma lá dentro, lá dentro, lá dentro Seja lá dentro, lá dentro, lá dentro Põe daí no chão Põe daí no chão Põe daí no chão Põe daí no chão Toma, 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 Toma Toma, Toma, Toma Toma, 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 Toma Toma, 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 Toma Ela tá doida pra me ver, mas não quer admitir Ela tá doida pra me ver, mas não quer admitir Quando apertar a campainha, que aperta o verde Quando apertar a campainha, que aperta o verde É Tic Toque, Tic Toque Tic Toque no Grelin É Tic Toque, Tic Toque Tic Toque no Grelin É Tic Toque, Tic Toque Tic Toque no Grelin É Tic Toque, Tic Toque Tic Toque no Grelin Ela quer fuder a noite toda Pisada no beijinho I came back when I heard thunder Born down to all I've worth Ela tá doida pra me ver, mas não quer admitir Ela tá doida pra me ver, mas não quer admitir Mas como eu sou cara de pau Eu vou dormir aí quando aperta a campainha É a perto do verdinho Quando apertar a campainha, é aperto do verde É tic-toc, tic-toc, tic-toc no grelinho É tic-toc, tic-toc, tic-toc no grelinho É tic-toc, tic-toc, tic-toc no grelinho Ela quer foder a noite toda, pisada no verdinho Ela quer foder a noite toda, pisada no verdinho I get back when I hear thunder Pull down to one last way And really let me sing, let me sing Send you to me, let me sing Vá na festinha, clandestinha, mudaria liberado Eu vi com essa brincadeira, começou a faz sorraso É verdade, eu te desafio, que tu quer vir o danado É verdade, eu te desafio, que tu quer vir o danado É verdade, eu te desafio, que tu quer vir o danado Ataxa foi me bem pra mim, meu segredo e quinta vida Me lê de essa, oiê, iá, iá, dê do meio de vida Ataxa foi me bem pra mim, meu segredo e quinta vida Me lê de essa, oiê, iá, 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 dê do meio de vida Vá na festinha, clandestinha, mudaria liberado Eu vi com essa brincadeira, começou a faz sorraso É verdade, eu te desafio, que tu quer vir o danado É verdade, eu te desafio, que tu quer vir o danado Ataxa foi me bem pra mim, meu segredo e quinta vida Minha liga é essa boa e aí E aí eu chego bem e me grita Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto